E aí galera, eu sou o Mofeu Lima, seu mochileiro da WEB. Ah, gostou do boné da Toys? Então, sabe onde você vai encontrar? Aqui na Restrito. Vamos dar uma olhada na lotinha, ver como é que tá, ver se tem promoção ou alguma coisa não. Bem na porta, já encontro uma bem legal. Duas peças por 50 reais. 28, duas, sai por 50. Vamos dar mais uma olhada pela loja. Tem que ter mais. A loja é legal, tem bastante diversidade, bastante coisa. Pra você que tá aí na WEB, sem fazer nada, pensando aonde que vai comprar, como vai comprar, essa é só pro Brás, meu brother. E aí Brás? E aí beleza? Uma máquina restrita aqui pra mostrar novos modelos aqui ó. Tem umas baratinhas Gangster, temos Fatal também, Valencia. Aqui já partimos com a Bad Boy, várias camisas diferenciadas ó. Muito bacana mesmo. Nova marca do Rapa, Johnny Size. Tá saindo bastante. E nem tem mais muito modelo pra mostrar. Nove pra quem gosta de uma cabelinha aí ó. Muito bacana mesmo. Tem um Lacoste também. Poucos modelos da Lacoste, tá ok? Mas vamos lá. Tem um Regifur. Tem uns 2x15. Tem que ser rápido aqui. No... Aquele que lá aqui... Cojo. Baquinha do basquete aí ó, New York. Novos modelinho da hora da New Era, hein? Qual que é o endereço da loja? Pra você que não sabe onde é a loja. Estreio de frente ao ponto Itaú, João Ramalho 630. 3468-9097. Não é certo. Isso mesmo. E deixa eu perguntar uma coisa. Aceita todos os cartões? Como é que funciona o pagamento? Aceita todos os cartões. Qual que está tendo desconto? Pode vir que a gente faz um preço bacana pra vocês. Beleza. Curtiu? Gostou? Então compartilha. Meu nome é Mofeu Lima. Seu Mochileiro da Web. Falou.